57, mais um latifúndio foi ocupado, a usina São João, foi ocupada pelos companheiros e companheiras que até hoje resistem nesse assentamento chamado Zumbi dos Palmares, assentamento esse com 506 famílias que produzem alimento, que produzem a vida. Olha que bonito que nós estamos vendo aqui a criançada, a juventude, outras pessoas, amigos, parceiros que estiveram há 15 anos atrás nessa luta que não acabou. Que continua, porque outras ocupações surgiram da ocupação do Zumbi dos Palmares. Companheiros e companheiras, e também nós lembramos que no dia 12 de abril de 97, foi a semana que lembra o massacre de Eldorado dos Carajás, que ficou conhecido dia 17 de abril como o dia internacional da luta camponesa. E essa ocupação também foi feita em memória desses companheiros que foram tombados na luta. E que hoje muitos outros companheiros e companheiras continuam tombando na luta. Para que aconteça a justiça, para que a gente faça o enfrentamento ao grande capital, para que a gente possa produzir alimento e produzir a vida, é preciso a gente, muitas das vezes, derramar o nosso próprio sangue. E é bom que os nossos pequenos ouçam isso, para saber que não é fácil lutar pela reforma agrária. Não é fácil conquistar a nossa terra. Mas também é muito bonito a gente ver o nosso povo resistindo. É muito bonito quando a gente vê o nosso alimento sendo produzido saudavelmente. É muito bonito quando a gente vê o nosso povo na luta. Debaixo do sol, debaixo da chuva, debaixo da lona, companheiros e companheiras. E é por isso que hoje nós estamos aqui, celebrando os 15 anos do Zumbi dos Palmares. 15 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Rio de Janeiro. Muito ainda temos por fazer, mas é muito bonito também a gente celebrar. E é nesse sentido, companheiros e companheiras, que a gente está fazendo esse ato aqui para, junto com outros companheiros, parceiros, a gente confraternizar e lembrar desse momento difícil, mas também muito bonito, de resistência e de luta. Que hoje a gente tem que fazer enfrentamento também aos grandes projetos, aos megas projetos, que estão querendo ser implementados nas nossas áreas. E principalmente aqui no Zumbi dos Palmares, pelo senhor Eke Batista. Esse crápula que está querendo explorar os trabalhadores cada vez mais, tirar os trabalhadores de suas terras. Mas a nossa força tem que residir na nossa unidade. E é por isso que estamos aqui. Para dizermos que a gente, nós ainda temos muita força, nós ainda somos muito, muitos, e nós não estamos só. Nosso movimento é muito grande, muito bonito, resistente e não está sozinho. Por isso a gente agradece também aos companheiros e companheiras que aqui estão presentes. Zumbi dos Palmares! Presente, presente, presente! Zumbi dos Palmares! Reforma agrária sim, trabalho escravo não! Nós vamos preta, coco, aipi e o feijão. Reforma agrária sim, Eke Batista não! 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 Vamos todos vir pra luta, porque é uma formação Reforma agrária sim, equibatista não 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 Vamos todos assentados, porque é um desculação Reforma agrária sim, equibatista não Reforma agrária sim, equibatista não Reforma a gradação e lá te funde o não